Tem sido bastante visto por vários espectadores no Brasil e no exterior, recebeu também prêmios no Festival de Cannes, por exemplo. Eu vou fazer aqui uma análise da crítica que o professor Duval Muniz faz a esse filme Bacurau. Bom, vamos continuar nosso vídeo no canal, de dar um like e também de acionar, ativar o sininho para receber as nossas novidades. Bom, ele foi um filme produzido por Kleber Mendonça e Juliano Dornelis. O Kleber Mendonça também já produziu o filme Aquários, que muita gente que viu já reconhece inclusive a linguagem do Kleber Mendonça. E também teve um filme muito interessante que se passava no Recife, chamado O Som ao Redor. O filme Bacurau, ele vai receber, vai ser elogiado por muitas pessoas que assistiram a esse filme. Boa parte da crítica tem sido uma crítica positiva ao filme Bacurau. Só que o professor Duval Muniz, que inclusive eu tive a honra de ter aula com o professor Duval Muniz, ele faz uma crítica à forma como esse filme, ele trabalha temas como o Nordeste, a questão da violência e a questão do estereótipo. O professor Duval Muniz é muito conhecido, inclusive pela sua obra intitulada A Invenção do Nordeste, Inclusive já virou uma peça também essa obra. O que é que o professor Duval Muniz diz? Ele diz que o filme trabalha com clichê, trabalha com estereótipo, faz de certa forma apologia à violência. Então esse filme, na visão do professor Duval, ele até usa esse termo, se trata de um desserviço, principalmente a sociedade e a esquerda. Olha só o que ele diz, um desserviço. É muita coisa, né? Por que será que ele diz que esse filme é um desserviço? Vamos pegar alguns pontos que o professor Duval trabalha. Ele vai dizer o seguinte, o filme trabalha com estereótipo, por quê? Porque ele vai pegar a visão do Nordeste, do interior do Nordeste, de um lugar bárbaro, de um lugar que não tem nada, e trabalha com esse estereótipo, inclusive do cangaço, por exemplo, um cangaço moderno. Isso que ele vai fazer a crítica. Outra crítica também que ele faz é que ele considera que é muita violência, é uma apologia à violência, é muito sangue. As pessoas chegam, inclusive os americanos chegam para matar as pessoas, os moradores de Bacurau, e não se explica exatamente por que é que matam várias pessoas na cidade de Bacurau. O filme trabalha muito com esse imaginário da morte, associa muito ao lugar, inclusive, de Bacurau, do Nordeste, como um lugar de morte também. E trabalha também com aquele estereótipo, com aquela briga de regionalismo entre o Sul e o Nordeste. De certa forma, ele vai enfatizar essa briga, esse barrismo, por exemplo, ou esse regionalismo, melhor dizendo. De modo que, para o professor Duval Munez, o filme é um desserviço. É isso que o professor Duval diz. Ele critica, principalmente, a forma como a violência é apresentada no filme, como se fosse, de certa forma, um lugar comum, uma coisa boa, a reação da comunidade, com a morte revidando também, com assassinatos. Ele vai dizer que isso não ajuda, principalmente no contexto que a gente tem um presidente, que elogia as armas, que faz tudo para que as pessoas tenham armas, que faz arminha com a mão. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, que vibra com a morte, com o assassinato de um traficante, um bandido, um sequestrador, por exemplo, na linguagem dele. De modo que o professor Duval, ele não vê como uma boa coisa a forma como o filme trabalha essa questão da violência e de modo que vai trabalhar com clichê, com estereótipo, com estigmatismo. Mais precisamente, com estereótipo. Olha só, ele também reconhece, por exemplo, que a linguagem que o Klebe Mendonça utiliza vai ser uma denúncia à questão da desigualdade social, da pobreza, do colonialismo. Temas esses que ele trae, esse diretor trabalha nos outros filmes, como já citei, O Som ao Redor e Aquários. Ele, de certa forma, o Duval, ele elogia esse ponto aí. E vai fazer alguns questionamentos. Por exemplo, a forma como o filme se apresenta com muita violência, com sangue, com apologia à violência, com a barbárie, isso vai trazer o quê de positivo, principalmente para a esquerda, os movimentos sociais e para a sociedade como um todo, que precisa reagir a essa situação de violência que vivemos no contexto atual, principalmente nesse contexto político, com a eleição do Jair Bolsonaro para presidente da República. Então, o professor Duval, ele, em um determinado momento, ele escraxa o filme. Vai dizer que o filme não traz coisa boa, coisa positiva, porque simplesmente trabalha com a ideia da violência, e da barbárie como um lugar comum e vai mostrar, por exemplo, que a violência não vai gerar nada positivo. Para o professor Duval, a forma como o filme trabalha vai dar margem para elogiar, fazer apologia à violência ainda mais. Ele até diz, olha, de que adianta imaginar, por exemplo, que a Revolução Francesa, que aconteceu com os jacobinos, que chegaram ao poder, e com muita violência também, a Revolução Russa, que terminou com o estalinismo, tomando conta. O filme, para o professor Duval, vai, de certa forma, trabalhar com esses mesmos estereótipos, esses mesmos mecanismos, que não contribuem para uma sociedade melhor. Essa é a crítica que o professor Duval faz ao filme Bacurau. E agora eu vou falar sobre o que eu penso dessa crítica que o professor Duval faz ao filme Bacurau. Eu acho que, de certa forma, o professor Duval, ele apresenta pontos interessantes do filme. Ele vai apresentar pontos interessantes para a discussão, quando vai, inclusive, discutir a forma como a violência é apresentada no filme, a forma como o estereótipo do Nordeste é apresentada no filme. Eu concordo, de certa forma, com o que o professor diz. Agora, eu não concordo com a forma como o professor critica, porque, de certa forma, ele quer demonstrar o seguinte. Olha, o filme deveria ter sido feito diferente. O filme poderia não trabalhar com isso, não ser um dessevício, não fazer apologia à violência, não trabalhar com estereótipos. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Olha, o cinema é livre. um cineasta, ele é livre para apresentar a sua obra de acordo com o que ele achou melhor para contribuir, inclusive, para análise, para reflexão, para debates, discussões, de forma geral, sobre qualquer assunto, como é o caso, inclusive, da questão urbana, da violência urbana, do meio rural e vários outros temas. Eu acho que o professor Duval, ele peca quando ele faz uma crítica ferrinha ao filme Bacurau, quando ele não reconhece o filme como, por exemplo, uma licença poética para apresentar uma realidade. Eu não vejo como uma apologia à violência, eu não vejo como um estereótipo tão forte dessa forma. Acredito até que a forma como o filme passa essa questão da violência, questão do Nordeste, do regionalismo, da barbárie, do cangaço, que ele apresenta isso. Na verdade, a gente pode fazer a seguinte leitura. Será que o diretor, ele não quis, os diretores, eles não quiseram, nesse momento, aí com esse filme, trazer para reflexão essa onda de violência, por exemplo, como o Quente Quitarantino, inclusive, que o professor Duval cita. Será que ele não está questionando essa realidade de violência, esse marasmo, essa falta de reação de fato da sociedade frente aos desmandos políticos que acontecem, frente a tantos problemas de corrupção, as fake news e outras coisas que estão relacionadas. Então, eu não vejo de maneira tão negativa esse filme. Ele pode trabalhar com estereótipo, mas não no sentido de você pensar até é um desserviço à sociedade. Acho interessante quando o professor Duval, ele relaciona à esquerda quando vai pensar na sociedade, quando vai pensar nas regiões como o Nordeste, e ele vai, inclusive, citar o cinema novo e o realismo italiano como filmes que, de certa forma, não trazem uma reflexão mais profunda, uma oportunidade para a sociedade, para a população mesmo, analisar a realidade. Ele cita essa questão aí. Eu digo mais uma vez, o filme, todo o filme, o cineasta tem a liberdade para apresentar os seus elementos para a discussão, de modo que eu não vejo tão negativo, dessa forma, e não, mais uma vez, eu digo, eu não vejo um desserviço. O filme, por sua vez, ele já está trazendo elementos importantes, por exemplo, a reflexão. Uma crítica dessa que o professor Duval faz não deixa de ser interessante, porque já vai gerar mais elementos, mais subsídios para debate. Então, isso já é importante. Agora, se você se perguntar, por exemplo, mas será que o filme, esse filme, ele dá para as pessoas, de forma geral, a população simples, assistir, entender esse filme? Bom, mas existem os movimentos, existe a militância, existe a universidade, a educação, que esse filme, ele pode ser trabalhado em diversos momentos, na universidade, por exemplo, ensino e debate, debates nas escolas. acho que o filme, nesse ponto, ele já traz elementos interessantes. Outra coisa que o professor Duval vai criticar é a questão da violência ser tratada com a violência, de modo que os líderes, aqueles que vão contribuir para a libertação, podemos dizer assim, de Bacurau, se livrar daquela situação, os líderes são pessoas também marginais, pessoas também marginais, o personagem aí, o Lunga, por exemplo, que vai ser um marginal, que vai, inclusive, se sobrepor ao intelectualismo do professor da escola e da médica que trabalha na comunidade, e o professor Duval vai fazer essa crítica. Mas, se a gente fizer um outro olhar também, se a gente tiver um outro olhar sobre essa realidade, eu coloco à disposição o seguinte, olha, o filme, ele vai retratar o modo como os conflitos se apresentam na sociedade, o modo como a sociedade se estrutura baseado num coronelismo, de fato, a sociedade industrializada, capitalista, que, principalmente, nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, com a perda dos direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista que tirou a maior parte dos direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência, todas essas reformas que são feitas a partir dos interesses dos coronéis que comandam, praticamente, todos os municípios desse nosso país. Então, será que essa forma, como o filme apresenta, inclusive, até mesmo, um marginal que se torna uma liderança para contribuir para a libertação da realidade que está se vivendo, será que essa forma como o filme apresenta não é simplesmente um questionamento que se faz à situação de caos que nós estamos envolvidos nesse momento, nós, como brasileiros, é outra leitura que se pode fazer. Acho que o professor Duval, ele peca quando ele, de certa forma, quer apresentar um novo roteiro para o filme, que o filme deveria ser feito de forma totalmente diferente, não daquele jeito, aí eu pergunto, que tipo de filme deveria ser feito, então, para tratar da realidade do Brasil? Seria um filme onde os mocinhos se dão bem? Seria um filme tipo água com açúcar? Tipo aqueles filmes óleo de anos? Seria um filme que vai estar sempre agradando o espectador? Ora, se o filme ele gera conflito de pensamento, ele já está gerando debate. Se um filme incomoda a ponto de causar náusea, por exemplo, ele já está instigando um debate. Por isso aí, já vale a pena o filme existir. Então, eu não vejo de forma negativa o filme Bacurau, não vejo como de serviço, vejo um filme que ele aborda um tipo de realidade, um tipo de realidade que, inclusive, vai ser colocada como realidade, como uma distopia. Ele traz elementos para discutir a realidade política, social, cultural, histórica, por exemplo, do Brasil. Traz, mais uma vez, a ênfase na estrutura da sociedade brasileira, que é uma estrutura baseada no coronelismo ainda, de modo que os coronéis ainda comandam todo o país, todos os municípios, praticamente. Então, não vejo como um desse serviço. Acho, simplesmente, uma licença poética para contribuir para a análise, para a reflexão, para o debate sobre os problemas regionais, os problemas que o Brasil vive. talvez a gente possa até dizer, não, não é um filme que possa, de fato, apresentar uma reação da comunidade no sentido de organização, de estruturação para a mudança da sociedade. Não, não é para mudança, na verdade. O filme vai apresentar uma reação da comunidade a um momento que se vive que é aquela da matança que os americanos chegam para matar os moradores da comunidade. Então, para finalizar, eu concordo em parte com a leitura que o professor Duval faz do filme quando ele vai dizer trabalha com o exterior, trabalha sim. Trabalha com a barbaia, trabalha com o cangaço, com a questão regional, trabalha sim. Eu não vejo de forma negativa esse filme, o fato dele apresentar esses aspectos aí. não dá para pensar num filme que simplesmente vai agradar. Acho que um filme que desagrada no sentido de gerar discussão, ele já valeu por existir, por ter sido criado. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, também de ativar o sininho para receber as nossas novidades. E quem não assistiu o Bacurau, vale a pena assistir sim e faça depois o debate, apresente suas opiniões. Transcrição e Legendas ETA and pizza A próxima A próxima e a paz A